Fala galera, pra quem não me conhece, o meu nome é Ian Braga e esse aqui é o meu canal onde eu dou dicas pra sair no Rio de Janeiro com menos de 50 reais. Eu também falo sobre meditação, autoconhecimento, astrologia e medicina Ayurveda. Bom, no vídeo de hoje eu vou começar um assunto que eu já tô pra falar com vocês desde o ano passado, que é sobre a técnica de meditação que eu tô aprendendo. Em primeiro lugar, eu queria dizer pra vocês que aqui no meu canal eu prezo a gente se autoconhecer através dos três pilares, que seria alimentar a nossa mente, o nosso corpo e o espírito. Agora chega de papo, vamos lá pra cinco motivos que me levaram a meditar. Esvaziar minha mente. A gente absorve muita informação no nosso dia a dia. É o Facebook, são as questões políticas que estão rolando no nosso país, são os nossos amigos, o nosso trabalho, a nossa relação com a nossa família, a nossa relação com a gente mesmo, a nossa relação com os nossos crushes lá, com as pessoas que a gente tá afim, são muitas questões. E todas elas vão gerando um pensamento em cima de um pensamento, em cima de outro pensamento e a gente vai ficando com a cabeça cheia de coisa. Imagina que a nossa cabeça é como se fosse um HD de um computador. E antes da gente começar a meditar, esse HD tá cheio de coisa, cheio de informação. Um computador funciona bem? Cheio de arquivo? Claro que não, né? Ele fica muito cheio, fica pesado, lento. E a mesma coisa acontece com a nossa mente. Quando a nossa mente tá com excesso de pensamentos, com excesso de informação, a gente começa, talvez, a não tomar as melhores decisões. Tudo começa a acontecer de uma forma não tão bacana. E esse foi o primeiro motivo que me levou a meditar, porque eu sabia que era uma técnica de esvaziar a minha cabeça. Foi me livrar dos pensamentos negativos. Muito tem se falado sobre esse mal do século, que é como a gente tem sido negativo, às vezes, né? Essas mensagenzinhas de... Ah, seja positivo, pensamento positivo. Tem até aquele livro e o filme do Segredo. Mas ninguém costuma dizer como se livrar desses pensamentos negativos, né? Como a gente vai fazer pra tirar eles da nossa vida. E a meditação me ensinou um pouco sobre ter consciência de onde vem os nossos pensamentos negativos pra parar de alimentar eles. Foi a curiosidade. Pode parecer uma coisa muito idiota, mas a verdade é que a curiosidade, ela leva a gente, né? A aprender muitas coisas interessantes pra nossa vida. E eu sempre fui muito curioso em relação à meditação, porque eu via esses documentários, um filme, às vezes até uma postagem de alguém lá parado, sentado, sem pensar em nada. Eu falava... E essa curiosidade em aprender sobre meditação e saber qual era a sensação de você ficar ali parado e se sentir inteiro, se sentir bem com você mesmo, né? Tanta gente pratica, como é que é isso? Foi isso que me levou a meditar também, a curiosidade. O quarto motivo que me levou a meditar foi minha busca por autoconhecimento. Eu acho que existem várias ferramentas pra gente se autoconhecer nessa vida, mas a meditação, ela tem uma coisa muito interessante, que a gente não tá acostumado a usar principalmente aqui no Ocidente, que é o silêncio. A meditação, ela trabalha a gente no silêncio. A gente passa muito tempo da nossa vida lidando com questões exteriores. A gente tá acostumado a absorver tudo na vida sim, né? Através de um livro, de um filme, de uma conversa com um amigo, de uma sessão no psicólogo. E a meditação, ela te ajuda a se autoconhecer através do seu interior. A gente não tá acostumado a lidar com silêncio, gente. É sempre a gente tá com o iPod no ônibus, com o rádio ligado no carro. A gente coloca a TV ligada em casa pra ter um barulho. Não é verdade? E quando você para aqueles 10 minutinhos pra ficar sentado, e escutar o silêncio, e se perceber interiormente, é de dentro pra fora. O quinto motivo que me levou a meditar, foi começar a tratar a minha ansiedade. Ansiedade também é o mal do século, que todo mundo passa por isso, né? Em níveis diferentes. E eu me considero um cara muito ansioso. E a meditação, gente, ela realmente é uma grande ferramenta pra gente deixar a nossa ansiedade de lado. Porque a nossa ansiedade também, ela tá muito relacionada com isso, né? As nossas preocupações com o futuro. E a partir do momento que a gente começa a viver no presente, e a se esforçar pra fazer do presente o melhor momento da nossa vida, as nossas ansiedades, elas vão diminuindo. Então é isso. Esse é o primeiro vídeo do canal falando sobre esse assunto de meditação. Vocês têm me cobrado muito falar desse assunto. E agora eu quero fazer um pedido pra vocês. Se vocês realmente estão interessados em ouvir aqui sobre meditação, autoconhecimento, eu peço pra que vocês deixem aqui nos comentários o que vocês acharam desse vídeo. O mais importante de tudo pra mim é que vocês comentem, que vocês interajam aqui comigo, pra eu saber do que vocês querem saber. Pra gente trocar essa ideia, pra eu aprender com vocês, pra vocês também talvez se interessarem mais pelo assunto e aprenderem um pouco aqui com as questões que eu tô vivendo pra minha vida. E é isso. Se você gostou, se inscreve no canal, assiste os outros vídeos. Astrologia, Medicina Ayurveda, as dicas pra sair no Rio, não é verdade? Que também é muito bom passear. E até o próximo Descomplica Ian. Beijo, galera. Tchau, tchau.